Cerca de 2 mil brinquedos foram doados em cumprimento a penas alternativas na terceira vara criminal de Ananideua. O trabalho social começou em setembro deste ano e já distribuiu para cinco entidades 1.181 brinquedos no dia das crianças. Esse trabalho social é muito gratificante, a gente se sente bem feliz de fazer. Não sou só eu de promotora no juizado, temos mais outros três promotores. Todos nós nos sentimos muito gratificados em poder, nessa época do ano, fazer crianças felizes, recebendo através das prestações alternativas esses brinquedos que foram doados. As penas alternativas são definidas de acordo com cada caso. Elas podem ser de prestação de serviço à comunidade, doações de cestas básicas e brinquedos. O valor para o cumprimento da pena depende da renda pessoal. No Juizado Especial Criminal de Ananideua, 37 pessoas cumprem penas alternativas. Os brinquedos arrecadados serão doados no Natal às crianças carentes do município. Eu me sinto abençoada e eu acho que todas as pessoas que foram beneficiadas com as penas alternativas, eles doaram esses brinquedos para as crianças, estão doando até hoje, até dia 10 nós estamos recebendo. Eu sei que também eles estão felizes porque eles vão fazer muitas crianças, sabe, felizes também no Natal. E esse aqui é o Juizado do Natal Feliz. A população aprova a iniciativa. Uma alternativa excelente, né, porque ajuda, né, em virtude que a comunidade, as crianças carentes, elas necessitam não só do alimento, mas também de algo, como brinquedo, né, eu acho bacana. Muito bom mesmo, pô, e a parte que tem de criança precisando de brinquedo aí, que vê um brinquedozinho qualquer e sorrir, pô, é uma alegria muito grande. Obrigado. 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 Obrigado.